Opa! Então, mano, Grand Epidates atualizou, velho! Com esse é o Paper Duel Ace, eu vou falar pra vocês que esse update foi o melhor do jogo, mano. Essa atualização trouxe Gear 4, mano. Não só isso, mas muita mais coisa que eu vou mostrar todo esse vídeo pra vocês, mano. Então, assim, já comenta e deixa o like aí, porque esse vídeo tá bala, tá muito bom. Então é isso, mano, vambora. Ó, galera, seguinte, mano, um jogo que me ajudou muito aqui no canal acabou de atualizar adicionando o Gear 4, mano. O Gear 4, que é um dos Gear mais pica do Luffy, tirando o Gear novo dele, que é o Gear 5, que, pô, aquele não tem como, né? Mas, seguinte, esse jogo acabou de atualizar adicionando o Gear. E isso, mano, esse jogo trouxe muita nova coisa com esse update. A primeira coisa que eu não gravei o update há uns tempos atrás, mas ainda assim o jogo tá muito da hora. E, ó, uma coisa também, mano, é que o jogo adicionou se a biche, velho. Então isso é uma coisa da hora pra caçar e adicionar as novas armas, mano, que, pô, novas armas, muito bonito, novas acessórios, tudo. Olha essa arma aqui, mano. Olha essa arma, mano, que bonita, viado. Olha isso aqui, ó. Olha isso, mano, que linda. Ó, aqui, ó, tirar meu haki. E meu haki tá level 3, tá, galera? Então, ó, eu vou explicar hoje pra vocês como consegue todos os bagulhos, como consegue o Gear 4. Como farmar... Mano, eu vou fazer um vídeo como é que é farmar fruta muito fácil de jogo. Porque agora com esse método, acabou, mano, você vai poder farmar fruta incrivelmente fácil, mano. Então, só vai precisar de bounty e é isso, mano, ó. Aqui, ó, seguinte, pra você farmar o... Pra você ter o Gear 4, você vai precisar de uma coisinha, mano. Você vai precisar de gema. Como assim gema, cara? Mano, agora, se você apertar aqui no dinheiro, tem aqui gema, mano. Que é basicamente o fragmento do Blox Roots. Só que pra outras coisas. Aqui, ó, como você pode ver, tá Gear 4. Antes era Gear 2. Mas por que tá Gear 4? Por que, mano, nessa ilha nova, na última ilha do jogo, tem agora como você encantar a sua fruta. Não é despertar de fruta, tá, antes que você fale. É um ataque extra que sua fruta vai ter. Então, assim, é só uma mudança melhórica na fruta, mas não é despertar. Aqui, ó. Você vai poder encantar. Pra você encantar, você vai precisar de 30... De 3 mil fragmentos. Aí você vai falar, como consegue fragmento? Matando o boss. Pra você conseguir fragmento, é só matando o boss. Agora, ó. Eu vou aproveitar aqui que o boss novo do jogo tá spawnado. E a gente vai matar ele. Ih, já tem até o Sia ali também. O Sia tá aqui, ó. Ó o Sia. Ó, dá pra ir contra o Sia, né? Nossa, vamos contra o Sia. Olha que bonito, mano. Que lindo. Tem até minha cabecinha do cão aqui, ó. Ó. Mano, nossa, acabou o bagulho. Calma, calma. Calma, ó. Mano, eu quero ir contra o Sia. Ó, ó. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Ó. Opa. Toma. Nossa. Nossa, 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 nossa. Calma. Calma. Toma. Nossa. Talvez eu morra. Mas eu saio. Nossa. Esse bicho é muito forte, mano. Ó. Toma. O problema é que eu não sei se eu tô acertando, mano. Meio difícil acertar daqui. Ah, não dá pra usar outra coisa. Calma. Calma. Toma. Nossa, esse bicho é muito forte, mano. O problema é que ele é forte, mas ele tá num lugar que, tipo, é muito ruim pra mim. Ó, calma. Ah, eu morri. Que droga, mano. Esse bicho é muito forte. Mas uma coisa que eu tenho que explicar é que o Sia dopa fruta, tá? O Sia, ele dopa fruta. E pode ser qualquer fruta. Então, assim, a Sia antes de vir uma fruta lendária. Tipo, a Gomu é grande, tá? Então, vai farmácia bicho, mano. Pra farmácia bicho, você precisa de 100 mil de bounty. Então, boa sorte aí. Ó, deixa eu subir lá em cima pra falar com o novo bicho e pra matar ele, mano. Porque esse novo bicho aqui, ele dropa umas coisas muito da hora. Ele dá pra usar a daga aqui. Que, pô, eu achei muito pica essa daga, tá? Ixi, esse problema se cia, mano. Como é que eu vou fazer esse bicho que se cia? Acho que eu vou ter que voar pra outra ilha, mas ele fica me seguindo, mano. Que droga, mano. Que droga. Eu nem sei como eu vou fazer isso, tá? Ó, calma que eu tenho que salvar isso pra carregar. Carregou. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Aqui, ó. Ó, toma. Já vai tomando, já vai tomando. Já vai tomando o novo boss, já vai tomando, já vai tomando. Nossa. Esse ataque não para. Nossa, calma, calma, calma. Agora a gente vai ter que tomar cuidado. Ó. Toma. O rino. Morri. Quantos vídeos eu tirei do boss? Nossa, eu tirei muito pouca. Que isso? O boss é forte assim, mano? Tá bom, tá bom, né? Tá bom, vambora. Vambora. Cara, o boss é bem forte, então, mano. Eu não esperava por essa, mas só dele ser bem forte e é da hora. Aqui, ó. Então eu vou com a daga, mano. Vou com a... Ah, é verdade. Tem nosso aqui do rei. Esqueci. Esqueci do total nosso aqui do rei. Nossa, devia ter usado. Devia ter usado nosso aqui do rei, mano. Ai, velho. Caraca. Que bicho chato. Vambora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ó. Vem. Toma. Toma. Eita. Ó. Ó. Eita, eita. Sai, 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 sai. Bazuca. Toma. Nossa. Toma. Nossa, nossa, nossa. Pelo menos você é bicho também, mano. Será que tem como eu trazer ele pra cá, ó? Pra aqui embaixo? Vem cá. Vem aqui embaixo, vem aqui embaixo. Ó. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso aqui, meu. Toma. Eita. Desvia. Toma. Nossa. Nossa. Ó. Ó, já vai tomando, já vai tomando. Morri. Tá, mas eu trouxe ele aqui pra baixo que o C não vai atacar. O C pelo menos não vai atacar. Deixa eu ver se o nosso bagulho já voltou. Nossa, ainda não, mano. Caraca, velho. Que bagulho demorado de voltar, mano. Caraca. Ó. Aquele ser meu olhando me dá medo, mano. Caraca, sério mesmo. Deixa eu ver se... Pior que eu não acho que eu vou conseguir matar esse bicho, mano. Deixa eu ver. Ah, não. Tô quase, na verdade. Desviei. Nossa, nossa. Aqui do rei não voltou. Nossa, aqui do rei voltar, mano. Acabou pra esse bichão. Eita. Opa. Mas isso aqui voltou. Toma. Ó. Você vai tomar uns ataques da hora agora, hein. Eita. Eita. Desvia. Desvia assim, ó. Nossa. Você é bicho chato do caramba, mano. Ah, eu não consegui desviar, mano. Caraca, mas o Gear 4 é forte, mano. Ele não é fraco. Ele não é fraco nem um pouco. Calma. Ó. Calma, calma. Opa. Cadê? Cadê o boss? Ah, tá. Tá aqui. Nossa. Que isso? Eu dou muito dano agora. Que isso, bossão? Toma. Um bazuca aí. Ai. Mano, o que que tá acontecendo com esse boss? Eu dou muito dano. Caraca, o boss é difícil, mano. Eu não esperava que seja tão difícil. Boa. O Cia já tenta me matar, mas deu errado. Pelo menos. Ó. Deixa eu ver se o nosso Gear 4 já voltou. Nossa, não voltou nada, mano. Não voltou nada. Ô. Nossa, aqui do rei tem que voltar logo, mano. Nossa, aqui do rei voltar. Acabou pra esse bichão, mano. Tá falando que aqui do rei demora muito pra voltar, mano. Vem cá. Ok. Nossa, eu nem tenho que contar esse ataque dele, mano. Ok, vem cá. Eita. Ó. Ai. Sai fora. Sai fora. Sai fora, mano. Opa. Foi. Eu já ia ter esperado. Mentira. O Kaki do rei não pega nele. Mano. Ok. Ok. Ele é bem mais forte do que eu pensava. O Kaki do rei não pega nele. Caraca, mano. Da hora. Mas isso é da hora dele ser forte. Ele ser forte é muito pica, mano. Isso dá um baita bagulho pro jogo. E assim. Como consegue gemar matando o boss, mano. Agora os boss tão mais difíceis. O boss que mais deve tá gemendo é o Mihawk, mano. E esse bicho não deve ser mais difícil que o Mihawk, eu acho. Caraca, mano. Ó. Calma. Ó. Gear 4. Agora mata. Opa. Voa. Me bugou, mas voa. Ó. Calma. Se o ataque voltar. Z. Borreu. Ufa. É. Consegui 100 shards, mano. Ok. Bem. O Kaki do rei não funciona nesse bicho. Mas olha esse Gear 4, mano. Que bagulho bonito. Aqui, ó. Já vou até matar uns bichos aqui. Que eu quero, né. Só matar uns bichos aqui. Só, só. Só, só dar uma forcinha aqui. Né. Nossa, fazer missão com o Gear 4 vai ser fácil. Caraca, mano. Mas isso é sério. Essas gemas vão salvar, mano. Na moral. Ah, é verdade, mano. Ô, tem que combater com o Gear 4. Ah, que da hora, ó. Boi, 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 boi. Toma. Sai. Sai. Pior que esse bicho aqui tem drop, tá. Só pra... É bom... É bom se vocês saberem disso. Ele dá pra uma máscara. Da hora. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se eu peguei. Não, eu não peguei. Mas ele dá uma máscara. Caraca, mano. Galera, assim. Vai, tu pideite. O Sia tá ali, ó. Mas o Sia é muito difícil de matar, mano. Eu preciso de outra fruta pra matar o Sia. Ó. Toma. O Sia é muito difícil. Ele dá pra fruta. Eu vou pegar uma fruta melhor pra matar o Sia. Porque a Gomo não dá, mano. A Gomo é muito ruim pra matar ele. Mas o Gear 4, muito da hora o Gear 4, mano. E, assim. Vamos ver como vai ficar esse jogo daqui a um tempo. Porque esse jogo tá com... Essa atualização foi a melhor, por enquanto, pra mim. E vamos ver, mano. Porque, assim. Mais opções serão lançadas. O jogo vai hypar de novo. E vambora. Eu não sou melhor, eu não sou pior, você que eu sou. Você que eu sou. Eu não sou melhor, eu não sou pior, você que eu sou. Algo que eu sou.